O futuro está na internet, e se sua empresa não está na internet, ela está fadada ao fracasso. Então fica até o final do vídeo, porque hoje vamos falar sobre tudo o que você precisa saber para começar no marketing digital. Eu sou Henrique Freire. Eu sou Richard Lopes. E seja bem-vindo ao Conquistando Improvável. O que é um marketing digital? Resumindo, é vender na internet. Um marketing digital é um conjunto de estratégias e ações realizadas online para vender produtos, serviços ou marcas. Essas estratégias aproveitam as plataformas digitais para alcançar um público amplo com potencial mundial. Existem várias vertentes do marketing digital. As mais conhecidas são mercados de afiliados, mercados de PLRs e mercado de dropshipping. Mas afinal, o que elas são? Mercados de afiliados. Vender como afiliado é um modelo de negócio em que uma pessoa chamada de afiliado promove produtos ou serviços de outras empresas em troca de uma comissão por cada venda realizada através de seu esforço de marketing. O afiliado não precisa criar ou manter estoque dos produtos, pois seu papel é direcionar o tráfego qualificado para o produto ou serviço do anunciante. Em geral, o afiliado só vai ter que elaborar uma estratégia para as pessoas comprarem o produto que eles estão divulgando através do seu link. Mercado de PLRs. Vender PLRs ou Private Label Rigs significa comercializar produtos digitais que possuem direitos de revenda, modificação e autoria. Um produto como PLRs pode ser adquirido por uma pessoa e revendido para outra pessoa, permitindo que eles modifiquem ou personalizem de acordo com as suas necessidades. Basicamente, a pessoa compra um direito de um produto e revende ele no digital. Dropshipping. O mercado de dropshipping é um modelo de negócio que o vendedor não mantém um estoque físico dos produtos que vende. Em vez disso, quando uma venda é feita em sua loja online, o vendedor só repassa o pedido e as informações do cliente para o fornecedor que entrega diretamente na casa do cliente. Mas afinal, qual é o melhor mercado para começar? A verdade é que todos os mercados são bons. Todos têm pontos fortes e pontos fracos a serem discutidos. Mas todas as vertentes, se foram feitas de maneira certa, é possível ganhar muito dinheiro. Deixem nos comentários, porque se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo específico sobre cada vertente. A verdade é que o marketing digital é vender na internet. E todas as vertentes que citamos aqui é bem parecida. Sabe o que eles têm em comum? Todos eles precisam ter um site. Todos eles precisam fazer tráfego orgânico ou tráfego pago. Todos trabalham com vendas de produtos. A única diferença é que pode ser um produto físico, palpável ou um produto digital. Todos precisam de um criativo que é a imagem ou um vídeo que vai fazer o cliente comprar. E todos precisam de uma boa narrativa, que no caso é a copy, para convencer os seus clientes. O marketing digital oferece uma ampla variedade de estratégias, incluindo o PLR, marketing de afiliados e o dropship. Pode impulsionar a sua venda online. Cada uma dessas vertentes possui características únicas e pode se adaptar a diferentes objetivos e modelos de negócio. Portanto, é essencial entender cada estratégia, identificar aquela que se encaixa melhor nos seus objetivos e investir tempo e esforço para obter sucesso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sua opinião aqui embaixo, uma crítica construtiva, porque a sua opinião é muito importante para a gente. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com amigos e familiares e dedar muito o dedo no like. Até o próximo vídeo e tchau! Música